Olá, meus amores, eu sou a Patrícia Cândido e estou aqui em mais uma Semana do Mestre, esse seriado que tem transformado tantas vidas ao levar a mensagem dos mestres para as pessoas. Bem, essa semana eu trouxe um assunto para a gente refletir, para a gente pensar. Você é uma pessoa pessimista, que duvida de tudo o tempo inteiro, que acha que tudo não vai dar certo, que sente medo, insegurança, ou você é uma pessoa que tem fé? É sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre o poder da fé, sobre quando você recebe seus testes de fé e as atitudes que você tem. E para falar sobre esse assunto, ninguém melhor que o nosso grandioso Arcanjo Miguel. O Arcanjo Miguel é um dos poucos arcanjos citados na Bíblia. Além dele, do Arcanjo Gabriel, são raros os aparecimentos de arcanjos em livros como a Bíblia, como o Corão, como a Torá e como outros livros sagrados que tem pelo mundo. A gente costuma dizer que as religiões discutem em vários temas, que elas discordam em vários temas, mas quando a gente fala de anjos e arcanjos, é como se todas elas se unissem, é como se os anjos e arcanjos estivessem acima das culturas religiosas, das filosofias religiosas. E o Arcanjo Miguel é um deles, que é reverenciado em diversas culturas religiosas. E ele é muito associado à fé, à proteção, à coragem, à justiça. E ligado também ao primeiro raio cósmico da manifestação, que é o raio azul vinculado ao mestre ascensionado, é o Moria Khan. Bem, o Arcanjo Miguel é considerado um príncipe dos exércitos celestes, que no passado salvou a terra de invasões demoníacas. No Bhagavad Gita, lá na Índia, também fala que a terra já foi invadida por seres trevosos e que alguns ídolos hindus, alguns deuses hindus como Krishna, como Vishnu, já defenderam a terra desses ataques. Pode ser até que as duas vertentes, que as duas correntes estejam falando da mesma história com nomes diferentes. Por isso que é bom a gente ter o pensamento aberto, sempre estudar e pesquisar, porque às vezes existem histórias muito parecidas com personagens diferentes, porque são povos diferentes que estão falando delas. Mas na Bíblia, especificamente, o Arcanjo Miguel aparece, então, como um grande general dos exércitos celestes, que defendeu a terra de ataques de outros seres, né? E muitas correntes esotéricas também ligam o Arcanjo Miguel com o comandante Ashtar. Como se eles fossem o mesmo ser, né? Porque o comandante Ashtar, ele patrulha a terra com as suas naves, defendendo a terra de invasões extraterrenas, e o Arcanjo Miguel defende a terra de invasões. Então, são histórias muito semelhantes que, se a gente pensar, pode ser que seja a mesma história contada de formas diferentes. Então, muitas pessoas associam o Arcanjo Miguel ao comandante Ashtar. Mas o Arcanjo Miguel, pela corrente cristã, ele é um grande arcanjo, né? Que está junto de Deus, defendendo os ideais divinos em todas as partes do universo, não só na terra. E o Arcanjo Miguel, ele é muito poderoso. Ele é como se ele fosse um grande guerreiro. Ele também é associado a São Jorge ou a Ogum, né? Porque tem toda aquela questão de São Jorge ter matado o dragão, ter enfrentado o dragão. E o Arcanjo Miguel também aparece enfrentando o dragão. Então, é só pra vocês terem uma ideia de quantas histórias existem, né? Contadas de formas diferentes. E o Arcanjo Miguel, ele nos ajuda a ter fé, a ter mais fé. A gente pode invocar a presença dele pedindo pra nos ajudar quando a gente tem testes de fé na nossa vida. E eu gosto muito do conceito que fala que fé é você ter certeza que vai dar tudo certo, mesmo quando você sabe que tá tudo errado. Então, o mundo tá desabando na sua cabeça, tá tudo errado, você tá cheio de problema, mas você tem fé, a fé é uma força interior, é o acreditar no futuro, é a esperança no futuro de que tudo vai dar certo. E quer ver como você tem fé? Mesmo você que é pessimista, como eu falei lá no início, que reclama, que não acredita nas coisas, que fica dizendo, ai, será que vai dar certo? Eu acho que isso não vai dar certo. E fica lá, mimimi, mimimi, mimimi. Eu tenho certeza que você tem fé, sabe por quê? Porque se você vai dormir à noite, acreditando que você vai acordar no outro dia, isso já é ter fé. Porque como é que você tem certeza, tanta certeza que você vai acordar no outro dia? Você faz planejamento, você organiza viagem pra daqui a um ano. Quem é que disse? De onde vem a ideia que você vai tá vivo daqui a um ano? Ok? Você já parou pra pensar nisso? Você se organiza pra construir uma casa? Quem disse que você vai vê-la pronta? É a fé que você tem que diz que você pode fazer um investimento de longo prazo? E que você vai poder receber esse dinheiro daqui a um tempo? Porque você não tem certeza nem de que daqui a 10 minutos você vai tá vivo. Imagina um investimento de longo prazo de 3 anos? Ou então uma viagem daqui a um ano? Ou então uma festa que você quer fazer pra sua mãe quando ela fizer 80 anos? Você não sabe nem se ela ou se você vão tá vivos ainda. E o que nos faz acreditar no futuro, planejar o futuro e ter certeza que tudo vai dar certo é a nossa fé. Então mesmo que você seja uma pessoa pessimista, você tem fé. E se você acha que podia ter mais fé, é só pedir ajuda do Arcanjo Miguel. Invocar a presença do Arcanjo Miguel. Pedir a proteção dele. Porque ele é o defensor da coragem, ele é o defensor da justiça. É ele que nos traz proteção e é ele que nos traz a energia da fé, da liderança, da coragem. Então você pode sim fazer uma oração, não tem uma oração específica. Até existe na internet algumas orações ao Arcanjo Miguel. Você pode fazer aquela que tem lá, mas você pode criar a sua própria oração. Como a gente já disse aqui nessa série, você não precisa de um intermediário pra falar com os seres de luz, pra se comunicar com os mestres ascensionados ou com Deus. Você pode criar o seu próprio mecanismo de comunicação. Então eu aconselho que você exerça a sua fé e que você peça ajuda do Arcanjo Miguel. Mas por favor, peça ajuda dele com discernimento. Porque eu conheço pessoas que têm um certo fanatismo pelo Arcanjo Miguel. E aí tratam o Arcanjo Miguel como se ele fosse um escravo, tá? Eu já vi isso acontecer. E é bem engraçado. Porque as pessoas terceirizam e transferem tudo pro Arcanjo Miguel. E aí não dá, porque os mestres, os seres de luz, eles têm muito trabalho a fazer. Têm muitas causas a defender. Então você pode pedir ajuda deles e você vai ter essa ajuda. Mas tem coisas que dependem de você. Ok? Você não pode ficar lá. Ah, Arcanjo Miguel lava minha roupa. Arcanjo Miguel lava meus pratos. Porque isso você pode fazer. Então naquela situação, parece meio óbvio isso. Eu sei que vocês vão dizer, dã, que coisa mais óbvia. Eu também acho. Mas tem pessoas que transferem tudo pros outros. E aí tem coisas que ela precisa fazer por ela mesma. Mudar de atitude, vigiar os pensamentos, melhorar as emoções, sentir menos raiva, procurar ser mais amoroso, mais altruísta. E acha que depende do Arcanjo Miguel, tá? E tem coisas que a gente não pode transferir pra eles. Que depende das nossas ações e das nossas atitudes. Mas quando você estiver lá nos seus testes de fé, nos seus momentos de fé, que parece que vai dar tudo errado, pede a ajuda dele, que você vai ver uma nova vida se descortinar na sua frente. Eu tenho certeza disso. O Arcanjo Miguel, ele nos ajuda mesmo, de verdade. É um grande protetor, é um grande ser que nos abraça quando a gente precisa. Tá bom? E a sua missão, nessa semana, é examinar aqueles projetos que estão parados, aquelas coisas que você não fez porque você não acreditou o suficiente que podia fazer. Examine todos os sonhos que você abandonou por falta de fé e comece a acreditar neles de novo. Que eu tenho certeza que eles vão se realizar. Tá bom? Um grande beijo, uma linda semana pra você, muita luz. E até a semana que vem, em mais uma Semana do Mestre. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.